Outra coisa que acontece com as camadas é que elas existem enquanto tiver frames. Por exemplo, esse vídeo está começando aqui nesse frame e ele termina nesse frame. Essa é a duração do vídeo camada 2. A do vídeo camada 1 eu nem sei onde ele está, vamos ver se a gente acha ele aqui fácil. O vídeo da camada 1 é esse aqui, está vendo? Seguindo aqui a camada 1, que está acontecendo bem lá mais para frente. Aqui ele não existe ainda, eu estou vendo um outro vídeo. Daí ele começa a existir aqui, eu estou vendo esse vídeo. E ele morre quando chegar ali no corte. Daí eu estou vendo o vídeo de baixo. Então, essa cena existe entre essas duas marcações. Quando chegar em um desses cortes ela morre. Se eu quiser eu posso diminuir uma dessas marcações, puxando para cá. Ou aumentar puxando para cá. Daí quando ela acaba, eu vejo o próximo filme. Daí eu vou ver aqui a próxima cena. Aí, mudou para a próxima cena. Se eu alongar essa cena, eu volto a ver a primeira. Se eu diminuir, eu volto a ver a segunda. Então, aqui são vídeos de filme. Todos eles estão ordenados na edição, tipo cena 1, cena 2, cena 3. Só que eles não conseguem ficar na mesma faixa. Eles têm que ficar em faixas separadas. Então, se eu fizesse a edição no Premiere, lá no Premiere eu teria o track 1. E daí todos os cortes um ao lado do outro. E eu poderia ter cenas diferentes com cortes diferentes. Aqui, todas elas têm que estar empilhadas uma acima da outra. Ele não consegue fazer um do lado do outro. Esse é o padrão como funciona no After Effects. Daí acontece o seguinte. Ele faz essa separação porque cada vídeo tem a sua propriedade. E ele precisa ter um espaço para essa propriedade dentro da camada. Se ele colocasse uma do lado da outra, ele não teria como exibir as propriedades dessas duas camadas ao mesmo tempo. Então, ele tem que mostrar aqui a camada 1, daí a camada 2, daí a camada 3, todo separadinho. Como eles não ocupam o mesmo espaço de tempo, essas três camadas aqui, não estão ocupando o mesmo espaço de tempo nesses trechos, como aqui, aqui no meio e aqui na esquerda. Então, não tem ordem de empilhamento. Tipo, esse vídeo vai aparecer sozinho, sem tampar o outro, porque o outro ainda não existe. Quando ele começa a ter os dois ao mesmo tempo, aqui dá para ver como os dois estão existindo ao mesmo tempo, quem vai ser exibido é o que está por cima. Daí, obviamente, se eu mudar a propriedade transparência, tem aqui transparência, eu começaria a ver uma fusão dos dois. Vocês conseguem ver que eu vejo os dois ao mesmo tempo? Porque esse de cima está transparente, revelando que está por baixo. Bom, seguindo adiante. Nessa outra composição, o que eu queria mostrar aqui são tipos diferentes de camada. Durante o seu trabalho no After Effects, você vai ter vários tipos de composições e efeitos, animações diferentes que você quer fazer, e para cada uma delas, você vai acabar tendo tipos de objetos diferentes para trabalhar. O primeiro tipo de objeto que eu deixei aqui é o objeto Photoshop. Ele é uma imagem, está vendo? Uma imagem bidimensional. Todos esses que eu separei aqui, a princípio, são bidimensionais. Se eu trouxesse um arquivo do Cinema 4D, é só vir aqui em camada, nova, camada Cinema 4D. Ele vai abrir o Cinema 4D, que vem instalada uma versão Lite, uma versão resumida, junto com After Effects. E daí, essa camada já seria por padrão tridimensional. Mas não é o caso em nenhum desses exemplos que eu coloquei aqui. Todos são bidimensionais. Daí, eu tenho aqui a camada Photoshop. Photoshop, ela é uma foto, ela é considerada como se fosse uma foto, a só origem dela, que é um Photoshop, ela é salva como um PSD. Mas por ser uma foto, ela tem propriedades básicas de imagem, está vendo? No outro caso aqui, eu trouxe uma foto que é um CR2. O CR2, que é um negativo, eu apliquei uma máscara para recortar ele, para vocês verem todos ao mesmo tempo. Mas está aqui a foto, está vendo? Ele não veio do Photoshop, eu importei diretamente aqui no Lightroom, aqui no After Effects. Daí, eu ainda tenho as opções, por exemplo, se eu quisesse tratar esse CR2 como negativo, eu não precisaria ir para o Photoshop. O After suporta tratar o negativo aqui dentro. Você só pede para revelar ele aqui no projeto. Ele aparece aqui. Você vem nas opções de interpretação e vai em mais opções. Daí, ele abre o Camera Raw. Mas eu não preciso abrir pelo Photoshop. Como eu tenho acesso ao Camera Raw no After, eu abro direto no After. Daí, eu posso ver o tratamento aqui dentro direto. Daí, ele se comporta como se fosse uma foto. Mesmo não vindo direto do Photoshop. Vocês vão ver que dentro da camada, as opções que eu tenho são as mesmas. No caso aqui, eu trouxe mais um objeto. Esse outro objeto é um Shape Vetorial. Ele é um objeto vetorial desenhado dentro do After Effects. Então, ele tem a categoria básica de imagens, igual tem aqui dentro da imagem do Photoshop e da foto. É a mesma categoria básica. Mas ele tem a sua própria categoria de conteúdo de objeto vetorial. No caso, esse meu objeto vetorial é uma estrela. Então, ele tem as opções de estrela aqui dentro. Como, por exemplo, quantas pontas que essa estrela tem. Ele poderia aumentar e diminuir o número de pontas. Qual que é o contorno que ela tem. Está aqui o contorno. Então, eu tenho um contorno azul. Vou mudar ele, por exemplo, para roxo. Como que é a ponta desse contorno. Então, eu vou colocar ele aqui que é arredondado. Daí, ele não ficou mais cortadinho. Olha, ele está arredondadinho. Como vocês conseguem ver aqui. Antes, em vez de arredondado, ele era cortado. Beleza? Então, eu vou deixar aqui arredondadinho. Eu poderia deixar ele triangular. Aqui, o meter, ele vai ter um valor de qual é o limite até onde ele pode ser angulado. Está vendo? É só aumentar esse limite. Ele fica angulado aqui e aqui. Se eu colocar esse bevel, daí ele corta aqui os dois lados. Poderia pôr um pontilhado também, se eu quisesse. E daí, o preenchimento desse vetor. Então, ele tem propriedades que são próprias do objeto vetorial. O mesmo vale para o texto. Quando eu faço um texto dentro do After Effects, eu tenho a categoria básica de imagem. Todas as imagens vão ter. E daí, eu tenho a categoria de texto. Na categoria de texto, daí eu vou ter opções, por exemplo, de como que eu quero animar esse texto. Ou como que vai ser o pet desse texto. Se ele vai ser, tipo, reto ou vai ter uma curva, alguma projeção assim. Seguindo lá. Nesse caso aqui, esse ícone está indicando que é uma sequência que veio do Premiere. Então, se eu quisesse, eu poderia ir lá no Premiere e editar ela. E aqui dentro, eu só vou tirar a máscara que eu tinha colocado só para diminuir a imagem. Aqui dentro, ela vai ter as opções de transformação, que são opções básicas de imagem. E também opções de áudio, que são opções básicas de áudio. Então, eu passo a ter duas categorias. Uma categoria para áudio, no qual tem o volume do áudio e o waveform do áudio, as ondas sonoras. Provavelmente esse vídeo está em silêncio, por isso que não tem onda sonora. E aqui, transformar, seria o posicionamento, a escala, o tamanho, as opções de imagem. Na sequência, eu tenho um vídeo. Esse vídeo aqui, ele também está com a máscara, que eu tinha recortado ele, deixa eu apagar. Ele também tem a categoria básica de áudio, volume e waveform. Nesse caso, tem áudio, a gente consegue ver as ondas sonoras. E a transformação básica. Então, ele vai ter também duas propriedades próprias dessa camada, que é tamanho e áudio. Aqui do ladinho, a gente consegue ver também, que quando ele não tem áudio, ele não tem esse alto-falante. Quer dizer que eu não tenho nenhum áudio que eu possa ligar e desligar. No caso, os textos, os vetores e as fotos não tem. Esses dois objetos têm o seu canal de áudio, que eu poderia ligar e desligar. Os outros todos, como todos são imagem, tem o vídeo, que eu posso ligar e desligar os vídeos. O último objeto que eu tenho aqui também é criado pelo After Effects, que é um sólido. O sólido é um objeto simples de cor. Se você abrir aqui ele, ele só tem também a opção básica de imagem. Se você quiser alterar esse sólido, você tem que vir aqui em camada e opções para o sólido. Nessas opções para o sólido, você tem a cor e o tamanho, que você poderia alterar se quiser. Como ela só existe no painel de propriedades, ela não é animável. Para você animar uma propriedade de um objeto, essa propriedade tem que existir no painel Timeline. Então, toda vez que para alterar uma propriedade você tem que sair desse painel, essa propriedade não é animável. Quando você pode alterar a propriedade aqui dentro, por exemplo, nos vídeos, eu tenho as propriedades de vídeo e as propriedades de áudio. Todas essas propriedades que tiverem um reloginho, quer dizer que eu posso animar com o tempo. Por exemplo, o volume. Eu posso vir aqui em 2 segundos, ligar o reloginho do volume e deixar aqui em 0 decibéis, quer dizer que eu não estou alterando. E em 3 eu vou colocar um valor negativo, quer dizer que eu estou pedindo para o volume diminuir. A gente já consegue ver visualmente que o volume era um valor e daí ele diminui até ficar baixinho. Então eu posso aumentar, daí eu aumentei 12 decibéis, ele subiu um pouco. Ou diminuir. Daí você quer diminuir os dois valores aqui, deixa eu voltar para o primeiro. E no primeiro eu vou aumentar de volta. Daí ele começa um valor alto e depois diminui. Para que eu possa alterar essa propriedade, ela tem que existir no painel camada. E eu tenho que abrir ela dentro da camada para que eu possa acessá-la e alterá-la. Bom, aí os últimos detalhes aqui, só para a gente fechar a camada. Toda vez que uma camada de vídeo estiver no início, ele vai ter aqui um pequeno, bem pequeno mesmo, bem discreto, triangulozinho preto. Está vendo um triangulozinho preto bem no canto? Está dizendo que é o início do vídeo. Ele só vai ter um outro desse lá no final do vídeo. Eu vou ver se consigo puxar aqui bem o final do vídeo. Eu vou usar o atalho, que é o fecha-chaves. Só colocar meu teclado na língua correta. Devo usar aqui fecha-chaves. E aqui está o final. Está vendo? O triangulo preto. Se eu corto o vídeo antes do final, quando é um vídeo, a gente consegue ver que esse vídeo ele viveria até aqui. Aqui era o fim originalmente. Eu vou aumentar de volta o vídeo. Ali é o fim originalmente. Quando eu faço um corte, eu estou só pedindo para ele terminar antes. Ele vai terminar aqui. Mas os frames originais ficam lá dentro guardados. Eu poderia vir assistir eles. Eu vou deletar todo mundo, menos o vídeo. Vou usar esse vídeo aqui. E daí vamos assistir aqui na tela. Aí eu desliguei o olhinho. Está ali meu vídeo. Ele existe aqui do começo. Se eu diminuir esse começo, eu cortei ele antes. Ele continua tendo os frames iniciais. Eu poderia aumentar esse corte para voltar para eles. Mas eu pedi que aqui entre 0 segundos e 3 segundos eu não quero ver esse vídeo. E ele só começa ali no momento 3 segundos. Daí começou o vídeo no tempo que está ali. Eu diminui o corte e não mudo o tempo do vídeo ali. Eu vou diminuir e vou aumentar de volta. Está vendo que é o mesmo frame? Vou diminuir e vou aumentar. Eu não estou movendo o vídeo. Eu estou movendo o corte. Também tem a opção de mover o vídeo, não o corte. Daí eu estou trocando o momento do vídeo que eu quero assistir. Nos 3 segundos. Escolhendo o momento novo. Mas eu não estou afetando o meu corte. Bom, então a gente já entendeu nessa aula o que são camadas. Quais são os principais tipos de camada. E quais são as pequenas diferenças que tem em cada tipo de camada. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho